Seção 3ª. Paredes. Artigo 77. As paredes das edificações em geral, quando executadas em alvenaria, deverão ter espessura não inferior a 0,12 metros, 12 centímetros. Artigo 78. Os pavimentos acima do solo, que não forem vedados por paredes perimetrais, deverão dispor de guarda-corpo de proteção contra quedas com altura mínima de 1,10 metros, 1 metro e 10 centímetros, resistente a impactos e pressão. Parágrafo único. Se o guarda-corpo for vazado, deverá assegurar condições de segurança contra a transposição de esfera com diâmetro superior a 0,15 metros, 15 centímetros. Seção 4ª. Fachadas. Artigo 79. As fachadas e demais paredes externas das edificações, inclusive as das divisas do terreno, deverão receber tratamento e ser convenientemente conservadas, considerando seu compromisso com a paisagem urbana. Artigo 80. As fachadas poderão ter saliências não computáveis como área de construção, projetando-se ou não sob os afastamentos obrigatórios, desde que atendam às seguintes condições. Inciso 1º. Formem molduras ou motivos arquitetônicos, e não constituam área de piso. Inciso 2º. Não ultrapassem em suas projeções, no plano horizontal, a 0,20 metros, 20 centímetros. Parágrafo único. As saliências para contorno de aparelhos de ar condicionado, poderão alcançar o limite máximo de 0,70 metros, 70 centímetros, desde que sejam individuais para cada aparelho, possuam largura e altura, não superiores a 1,00 metros, 1 metro, e mantenham afastamento mínimo de 1,50 metros, 1 metro e 50 centímetros, das divisas. Artigo 81. Nos logradouros onde forem permitidas edificações no alinhamento, não poderão ser projetadas saliências nas respectivas fachadas.